Música Este programa tem o apoio cultural do Colégio Progresso. Meus amigos da TVA, do site, do Jornal de Aralacuara, da NET, este programa é dedicado ao engenheiro Aldo Benedito Pierre, ele que ofereceu a sua vida ao abastecimento de água e tratamento de esgoto de Aralacuara. Música Vamos focalizar os quatro últimos protagonistas da nossa história. O espírito solidário, bastante natural para quem serve num hospital. É o caso de Fábio Santiago, diretor-presidente da Beneficência Portuguesa. Música O deputado Edinho Silva conseguiu muitos bilhões para transferir trilhos do centro para a tutoia. O vice-prefeito Coca Ferraz esteve chefe do executivo por 15 dias e mostrou versatilidade, conhecimento e, principalmente, humildade no exercício da função. Música Luiz Carati, presidente da Fábrica de Pistões Rocati, superou barreiras e foi criativo a fim de conseguir o seu espaço no concorrido mercado. Música A voz de Aldo Benedito Pierre, que nos deixou muito cedo. Ele foi homenageado num desses programas que registram o lado positivo da história aralacuarense. Eu agradeço a Deus, a esta oportunidade também e agradeço a minha família. Muito obrigado. Música O cardiologista Linel Biazzotti frisa o perigo de se praticar atividade física sem ter passado por uma avaliação médica. Música Segurança de que eles possam fazer uma atividade física sem correr nenhum risco de ter complicações durante a atividade física. Música Está começando mais um programa da série Protagonista da Nossa História. É o número 87. Música Páginas online, vídeos e TV na plataforma Tríplice que valoriza anunciantes. Jornal de Araraquara, comprometido com a aspiração popular. Música O último programa focalizou a história de Luiz Karate, o empresário que mostrou talento para a música e criou muitos equipamentos mecânicos. Música As mais mais da semana, o conselheiro Dimas Eduardo Ramalho. Imagem da região no Tribunal de Contas do Estado, estuda uma data para inaugurar a sede regional de Araraquara no Jardim Santa Mônica. Música Gilco coordena a campanha do Agasalho com assinatura da Uniara. Consegue quase 60 mil peças entregues pelo pró-reitor Fernando Mauro, a presidente do Fundo Social Zibarvieri. Música Foram buscar a grana do secretário estadual de Esportes. Feirinha de Cães, neste sábado, dia 8, das 9h30 às 13h, no Parque Infantil Dona Leonor Mendes de Barros. São animais que pedem adoção e oferecem muito amor. Música O governador Geraldo Alckmin esteve em Araraquara para anunciar investimento de 100 milhões na educação e infraestrutura. Música O governador Alckmin anuncia 1.987 moradias populares aqui na Morado do Sol, através do programa Casa Paulista, com apoio do governo federal. Teto é o que o povo gosta. O Jornal de Araraquara focaliza os principais fatos da semana e disponibiliza tudo nas páginas do site. Jornal de Araraquara, o jornal que traz a fotografia exata. Saudade de quem passou e deixou belos capítulos. Música João Moraes Silveira, que foi especialista na venda do carro Volkswagen, comandada por muitos anos por Militino e Dante Giasi na Aralto. João Silveira, uma presença sempre afetiva e efetiva. A professora Edna Nogueira, grande mestra da música festejada da igreja ao palco do teatro, além de colocar o seu conhecimento e arte para alunos da Uniara. Eles, um casal exemplar e notável, deixou muita saudade. O casal que deixou nosso mundo depois de muitos e belos capítulos de vida. Saudade, amigos e construtores de um mundo melhor. Eu sempre, nesse período de 34 anos, eu entendo o seguinte, você tem que fazer do seu trabalho uma família. E é assim que eu faço. Porque, na verdade, a gente passa mais tempo junto do que nas nossas próprias casas. E se nós não tivermos um ambiente familiar, que eu faço questão de mantê-lo, é difícil. Então, a gente tem que ser muito afetuoso. Não existe aquela de patrão, não existe patrão. Existe nossa equipe de trabalho, nossos companheiros de trabalho. Aldo Benedito Pierre era engenheiro. Fez grandes obras no DAE, onde, por 30 anos, garantiu a qualidade de vida de nossa gente. No dia 31 de maio, o Pierre deixou o nosso mundo. Mas ficou registrado o seu trabalho inteligente e dedicado para a eternidade, como aqui, no protagonista da nossa história. O deputado Edinho Silva enviou mensagem ao JA, afirmando que Araraquara perde um dos maiores homens públicos de sua história. Pierre foi formulador de um sistema de saneamento básico que inspira o país. Nossa cidade estará enlutada por muito tempo. O deputado Roberto Massafera também reconheceu a qualidade de Aldo Pierre, com quem trabalhou enquanto prefeito da cidade. Foi um prazer enorme. Um aprendizado de qualidade, dividir a responsabilidade da coleta de água e destinação do resíduo sólido com o doutor Pierre, disse o Massafera. O prefeito Marcelo decretou luto por três dias. A cidade acompanhou os últimos dias do nobre diretor-presidente do DAE. Mas aqui, o milagre da alta tecnologia traz a voz do Pierre. Ele falou sobre o procedimento de transformar a água imprópria em putável. A água na natureza, ela vem com uma série de problemas que, na verdade, ela precisa passar por transformações para que ela se torne potável, para que ela seja controlada, para que ela possa atender a população com qualidade. Então, esse é o principal objetivo, é tornar a água potável, com qualidade, com controle para o abastecimento da população. A represa das cruzes, em termos de captação de água superficial, é o que fornece a maior porcentagem de abastecimento. Em Umas, embora a qualidade seja melhor, em Umas é uma bacia protegida, é uma bacia que não tem, assim, efluente de esgoto, né? Mas ela manda uma vazão menor. Na estação de tratamento de esgoto, houve muita atualização, canalização, canais de decantação e muito dinheiro foi investido. Foi, aquilo foi uma luta muito grande. Nós começamos no governo do doutor Roberto Massafera e terminamos no governo do Desante. Gostaria até de aproveitar a oportunidade e de agradecer aos senhores prefeitos, né? Que tiveram essa confiança no nosso trabalho, da nossa equipe, né? O senhor Rubens Cruz, o senhor Clodoaldo Medina, o doutor Valdemar de Sante, o doutor Roberto Massafera, sempre confiando, sempre apoiando. Isso é de extrema importância num trabalho como esse trabalho ligado com o meio ambiente, ligado com água, ligado com esgoto, né? Porque, na verdade, isso, às vezes, extrapola a etapa, extrapola o tempo de um governo. Então, realmente, essa continuidade que foi dada, essa oportunidade que foi dada para a nossa equipe, ela foi de muita importância para que se pudesse dar continuidade a alguns trabalhos. Aldo Pierre buscou o suporte do Aquífero Guarani, a salvação do abastecimento de nossa gente, com a implantação de poços artesianos. Polésio, para você ter uma ideia, o poço lá do Santana, ele foi perfurado com assessoria do pessoal que veio do Israel. Para você ter uma ideia, Polésio, o poço que nós perfurávamos dava 30 mil litros por hora. Nós começamos a perfurar o poço que estava a mais de 400 mil litros por hora. Mas, por outro lado, você tem um problema, assim, na questão de operação do sistema. Quando ocorre um problema num poço profundo, por exemplo, você precisa de várias horas, às vezes até dias, para resolver. Resolve-se rapidamente. Então, o sistema precisa estar preparado para essas eventuais emergências. O Pierre, neste programa, protagonista da história, recebeu homenagem de sua família. Os filhos Alexandre, Ana Paula, Rodrigo e Marcelo. Para ele, nunca existia a palavra não, ou seja, não pode, não dá, não sei. Tudo era para ontem, tinha sempre muita pressa. E funcionava muito bem. As coisas aconteciam de maneira simples. Obras eram concluídas e colocadas à disposição da população. No trabalho, prevalecia a condição de chefe, superior e hierárquico. Mas, ao mesmo tempo, sabia ser amigo e colocar-se à disposição para ajudar aqueles que necessitavam. Dedicou os melhores anos de sua vida, dos 29 aos 60, em prol da população de Araraquara. Cidade que adotou como a terra do coração. O departamento de água deve muito a você também. Muito obrigado por tudo isso. Essa marca da competência do senhor é que sempre nos traz aí, realmente, faz o coração bater mais acelerado. Um grande beijo dos seus filhos Alexandre e Ana Paula, tá certo? E do seu anório Gislane, que infelizmente agora não pode estar aqui por motivos profissionais. Um grande beijo, meu pai. Um grande beijo pra você também, pra Ana Paula, pra Gislane. E continue dessa forma, trabalhando da maneira que você trabalha, sempre você sendo uma pessoa que se dedica também, sempre estudando. Agora, professor da Uniara também, meus parabéns. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado. Eu fico, assim, muito honrado com as suas palavras. O nosso exemplo de profissional sempre foi o nosso pai, pela retidão, pelo valor que ele dava ao serviço público. Eu acredito que isso foi fundamental aí pra definir a nossa profissão, a nossa carreira e também os nossos valores morais. Eu quero mandar um abraço pra você, pai, e dizer que você é um grande exemplo pra mim. Marcel, muito obrigado pelas suas palavras. Um grande abraço também a todos, viu? Eu fico muito satisfeito. Obrigado. O Pierre agradeceu aos familiares e amigos presentes em seus momentos mais significativos. Eu agradeço a Deus, a esta oportunidade também, e agradeço a minha família. Muito obrigado. Aldo Benedito Pierre nasceu em Boa Esperança do Sul. Foi condecorado com o título de cidadania araraquarense proposto pelo vereador Elias Chedieck. Um grande cidadão de fato passou a selo de direito com a iniciativa da Câmara de Vereadores. Aprovou por unanimidade o projeto de decreto legislativo assinado pelo Chedieck. A minha família veio pra cá em 1947. Meu pai era o faiate, minha mãe costureira, meu irmão mais velho Milton, minha irmã Vilma, que hoje mora em Santos, e meu irmão Walter, que é dentista, cirurgião dentista, né? Nós viemos todos pra cá em 1947. Eu comecei a cursar já grupo escolar aqui em Araraquara. Depois eu tive a felicidade também do Chedieck lembrar e me conceder, através da Câmara Municipal, que eu agradeço muito, o título de cidadão araraquarense, que me honra muito também, viu, Paulo? Ouvimos o Pierre já com muita saudade. O bálsamo pela ausência física fica por conta da bênção espiritual e a certeza de que a morte não é o fim de uma existência. Aldo Benedito Pierre, uma legenda. Nós estamos sempre trabalhando entre 140 e 850 idosos, nós damos acolhimento a ele. Muitas pessoas falam, ah, eu não tive sorte. A sorte é pra quem trabalha, pra quem faz, tenta fazer alguma coisa. Esperar cair do céu sem fazer nada, que isso não tesora. Dentro de meio minuto, o médico Lineu Biazotti fala sobre o perigo da atividade física sem a paradinha numa clínica. As rotativas do jornal O Imparcial imprimem a história da cidade há mais de 80 anos. O cardiologista Lineu Biazotti enfatiza o cuidado na prática física. Todas as pessoas, independente da idade, independente do sexo, devem fazer um exame cardiológico, vamos dizer assim, um exame cardiológico sumário pra que se possa praticar essa atividade física. E esse exame, acredito eu sempre, tem que ser feito por um especialista, por um cardiologista, onde esse paciente vai procurar um médico cardiologista, esse médico cardiologista vai conversar com esse paciente, independente da idade, eu já falei, e conversando vai procurar encaminhar, entendeu, as necessidades de exames complementares. E quando tem fatores de risco, que eu considero muito importantes, tipo assim, paciente que tem pressão alta, que já sabe que tem pressão alta, paciente que é diabético, paciente que tem colesterol elevado, paciente que são obesos, ou paciente que tem história familiar de doenças no coração, esse paciente deverá sempre ser submetido a esses exames, que eu disse há pouco, um teste de esteira, um ecocardiograma, em casos mais específicos, até outros exames, como cintilografia, pra poder dar a esse paciente segurança de que eles possam fazer uma atividade física, sem correr nenhum risco de ter complicações durante a atividade física. As mais, mais da semana. O prefeito Marcelo e o deputado Massafera levaram o governador Alckmin pra vistoriar o aeroporto Bartolomeu de Gusmão, a ponte rápida e segura de Aronacuara. As mulheres buscam avanço pra atendimento às vítimas de violência. A coordenadora, Maria José Trentin, foi recebida pela delegada Rosmeire Rorreia, que é presidente estadual da condição feminina. Levantamento da Pura de São Paulo, envolvendo 31 cidades com mais de 200 mil pessoas, coloca em destaque a situação financeira de Aronacuara. A dívida atinge apenas 3% da receita corrente. Os 50 anos de fundação do Clube Náutico Aronacuara tiveram selo e carimbo comemorativos do Correio. O presidente nauticano, Rubens Tosito Jr., recebe a primeira cópia histórica. O prefeito Izibar Bieri, presidente do Fundo Social, representaram a coletividade aronacuarense na inauguração do Day Hospital e Clínica Biazotti. Mais um centro de especialistas, além do de cardiologia, comandado pelo doutor Rideus. Uma peça teatral imperdível entre a terra e o céu. Obra de André Luiz, psicografada por Francisco Xavier, do Teatro Municipal de Aronacuara, às 20 horas deste sábado, dia 8. A entrada é um quilo de alimento não perecível. Todo mundo internava na Santa Casa, todos. Era o pessoal do meio rural, era o pessoal que não tinha nenhum seguro-saúde e o pessoal que tinha dinheiro e pagava como médico, como atendimento particular, privado. Foi uma época boa. A alegria da integração, família, escola, escola-família, e todos juntos buscando o mesmo objetivo, que é a construção de um ser humano cheio de vida, cheio de alegria, cheio de esperança, mas também muito cidadão, muito preservando os valores que são importantes no nosso dia de hoje. E agora os protagonistas do mês. O primeiro é Fábio Santiago, diretor-presidente da Beneficência Portuguesa. Trabalhei na Rádio Cultura, onde comecei a minha atividade e a minha vida profissional, propriamente dita, como radialista da rádio. Aliás, muita saudade daquela empresa. Depois fui contratado pela Rádio e TV Morada do Sol, onde também fiquei um bom tempo. Até definitivamente alçar voo para a minha carreira jurídica, já que a gente havia feito opção pelo ensino do direito, pela carreira do direito. Era essa a minha firme convicção, era esse o meu interesse. O meu avô foi fundador, Guilherme Gomes Santiago, foi fundador do hospital. E essa vocação, que é uma vocação herdada dos portugueses, porque o português tinha, hoje não sei se ainda tem, como hábito, quando vinha para o Brasil, os portugueses se reuniam em torno de grêmios literários, entidades beneficentes, hospitais filantrópicos, e foi o que aconteceu. O meu pai depois também, enquanto em Araquara, teve a oportunidade também de ser diretor do hospital, conselheiro do hospital, e ali também ele deixou, deu o seu quinhão de participação para o crescimento do hospital. E eu, no começo de 1995, eu fui convidado por um grupo, liderado pela senhora Vanderlisa Nascimento, esposa de um ex-presidente, doutor Serafim Bernardo Nascimento, doutor Dona Vanderlisa, pessoa maravilhosa, uma pessoa que também, até hoje eu posso dizer que ela dá a sua colaboração para o hospital. E a Dona Vanderlisa liderou um grupo no sentido de mudar a vida do hospital, vamos assim dizer. Nos convidou para que nós pudéssemos alavancar um projeto, alavancar uma proposta de mudança da beneficência portuguesa de Araquara. O deputado Edinho Silva conseguiu muitos bilhões a fundo perdido para a transferência dos trilhos ferroviários, do centro para a doutoia. As composições que vão necessitar de manutenção, elas vão continuar cortando o centro para chegar até as oficinas. Por isso que nós nos empenhamos para que esse recurso, o recurso das oficinas, para que ele viesse e nós pudéssemos resolver esse problema, construir as oficinas do Pátio de Manobras lá em Tutoia, para que nenhuma composição mais percorra o centro da cidade, liberando aquela área, para que a gente possa iniciar o debate de ocupação daquela área. Aquela área é do governo federal, é do Ministério do Planejamento também. Nós temos que abrir um debate, governo federal, de como nós vamos ocupar aquela área. Mas já vamos acabar com os riscos de acidentes, com a poluição auditiva provocada pelos trens. Enfim, vamos, no meu entender, provocar a maior intervenção urbana da cidade de Araquara, que é a retirada dos trilhos e a construção do novo contorno ferroviário. Eu defendo, desde que eu era prefeito, que essa área seja utilizada por um grande parque linear, onde você pode, inclusive, fazer uma parceria público-privada, onde você ceda uma parte para comércio de baixo impacto, uma parte da frente, de frente para a via expressa, e a parte do fundo, você constrói uma outra perimetral, portanto, uma outra via, e você cede para a finalidade residencial também, com poucos andares, portanto, que não permita uma verticalização absurda. Por que isso, Polécio? Se nós fizermos isso, a iniciativa privada constrói o Parque dos Trilhos. E qual é o terceiro passo? É brigar para que a gente mantenha um ramalzinho no meio do parque. Acho que nós temos que segurar esse ramal com o discurso de um trem turístico. O professor Dr. Coca Ferraz, vice-prefeito de Araquara, assumiu a chefia do executivo numa licença do titular. A trajetória de Coca Ferraz, um político com conhecimento científico e a indispensável humildade. Ele sabe que desse mundo não se leva a nada. Ao contrário, deixa-se uma série de capítulos para justificar talentos recebidos de graça. Essa é uma lição do Coca, uma lição de gabarito. Bom, eu nasci em São Paulo e fui criado em Rincão. Meu pai tinha uma propriedade agrícola e eu fui criado ali nessa propriedade agrícola. Fiz o grupo escolar na própria propriedade agrícola do meu pai, que tinha uma escola. Depois fiz o ginásio na cidade de Rincão. E depois, de concluído o ginásio, o comandador Pedro Morgante, a minha família se mudou para Araquara para que os filhos pudessem continuar estudando. Então eu fiz o colegial, que seria o científico à época, no Ieba. Joguei muito futebol também aqui em Araquara. Cheguei a treinar na ferroviária, nos reuniões da ferroviária. Joguei muito tempo aqui no Benfica, seleção amadora da cidade. Mas o fato é que depois eu fui para São Carlos, passei no vestibular e fui fazer engenharia. Me formei em engenharia em São Carlos. Nesse período em que eu estudava engenharia, eu dei aula em vários cursinhos. Dei aula no CASO, que era um cursinho importante lá de São Carlos. Dei aula no COC, naquela ocasião em Ribeirão Preto. E outros cursinhos também. Depois me formei e recebi o convite para ficar como professor da Escola de Engenharia de São Carlos. Foi uma honra muito grande para mim. E aí eu fiz então a carreira universitária, a carreira acadêmica. Defendi o mestrado, defendi o doutorado. Fiz concurso para professor adjunto. E depois fiz concurso para professor titular. Fiz a minha carreira na USP. Felizmente tivemos o apoio dos amigos, da família. E tivemos a bênção de Deus para poder fazer uma carreira que eu diria com bastante êxito. Deixando aqui a modéstia de lado, obviamente. Pudemos escrever vários livros, alguns livros técnicos importantes. Hoje adotados no país, utilizados no país. Não só no meio acadêmico, mas também no meio técnico. E agora eu recentemente me aposentei na USP. Uma vez que junto com o prefeito Marcelo Barbieri, vencemos as eleições. Eu na condição de vice-prefeito. Então para me dedicar aqui à nossa cidade de Araraquara, eu me aposentei, estou aqui trabalhando em tempo integral na nossa cidade de Araraquara. O prefeito Marcelo Barbieri me deu a oportunidade, a honra de ser o seu vice, o que me deixa muito feliz. Mas ao mesmo tempo, uma vez iniciado o seu segundo mandato, me determinou a função de coordenador da mobilidade urbana. Nós estamos trabalhando muito com essa questão. Mobilidade urbana é algo muito importante na cidade, porque as pessoas moram no local, trabalham, estudam, fazem compras, têm o seu lazer em outros locais. Então é preciso garantir que as pessoas possam se deslocar com toda a segurança, com o máximo de fluidez, sem congestionamento e com comodidade. Mas não é só trânsito. Mobilidade é mais do que trânsito. Também o transporte coletivo tem que ser de qualidade e nós vamos trabalhar para que isso aconteça em Araraquara, para que nós voltemos a ter um transporte coletivo modelo, como tínhamos no passado. E também estamos pensando em outros segmentos. O próprio pedestre, é importante você ter o sistema viário adequado para o pedestre, para o deficiente, com o rebaixamento de guia nas esquinas, com sinalização adequada para as pessoas que têm deficiência visual. Então nós estamos muito animados, não é? E neste momento em que eu estou dando essa entrevista aqui para o meu querido amigo Geraldo Polese, eu estou prefeito interino da cidade de Araraquara durante 15 dias, uma vez que o prefeito Marcelo Barbieri tirou uma licença para ter um merecido descanso. Uma vez que há anos ele não tem férias, né? Porque o prefeito não tem férias. Joaquim Luiz Carati superou barreiras para ser ícone no mercado de pistões. Apaixonei pelo torno. Eu vi o torno cortando o aço com aquela facilidade e eu fiquei encantado com aquilo. Até que um dia eu vou arriscar e vou ligar. Liguei, aquela barulheira tremenda, ele não falou nada, eu fiquei torneando peça, torneando peça. Nossa, eu me encantei com aquilo. Eu sabia tornear peça. Os formados ali na Estrada de Ferro, na escola profissional, eram profissionais de ponto. E eu me formei simplesmente em primeiro lugar. Aparecia muita gente atrás de mim para fazer pistão de motocicleta antiga e tal, tal. Então eu fazia um para um, um para outro. E começou isso aí, mas eu fazia na marra de um tarugo. Pegava um tarugo, usinava inteirinho e tal. E essa dificuldade toda, comecei a olhar numa peça e fiz uma ferramenta para fazer aquilo. O Luiz Karate, empresário, um criador de projetos, alguém que bolou um jeito de fazer pistão com a qualidade e o carimbo do Brasil, também tem talento para música. Luiz Karate gravou o CD que fez sucesso. Meus amigos da TV ARA, do jornal de ARA da Quara, Nós tivemos o ensejo de, neste programa, colocar em foco os quatro protagonistas do mês. O Fábio Santiago, que falou sobre a beneficência portuguesa, a administração na saúde. O deputado Edinho Silva, sobre a transferência dos trilhos do centro para a tutoia. Dr. Coca Ferraz, que esteve em exercício da titularidade do executivo, falou sobre a sua vida, uma vida bonita. E o Luiz Karate, um músico, um cantor, um empresário, um ex-ferroviário, falou sobre a sua experiência adquirida ao longo da vida, que ainda tem muito tempo para ser usada. E em meio aos quatro protagonistas, nós tivemos a voz do Aldo Benedito Pierre. Uma voz que teve um final físico, mas uma voz que continua ecoando no coração da nossa gente, que testemunhou o trabalho, o carinho, o amor, o conhecimento do Pierre à frente do Departamento Autônomo de Água e Esgoto. Aldo Pierre, uma vida dedicada a matar a sede da nossa gente. Mostrou que a gente tem uma necessidade enorme da água da amizade, da água do afeto, da água da presença. Daqueles que caminham juntos, contrastando até com essas imagens que vivemos diariamente, onde irmãos matam irmãos. Aldo Pierre, foi um prazer enorme conviver com você. Que Deus o tenha num grande lugar. Você merece. Meus amigos, a gente está encerrando mais um programa. Falta agradecer. Agradecer principalmente ao Senhor dos senhores. Deus, obrigado por este espaço nobre. Gente da TV Ara, gente do Jornal de Araraquara, telespectador, telespectadora, vocês são a razão da nossa existência. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau.